Com a pandemia, aumentou a evasão escolar no país. Para combater o abandono dos estudos, o Disque 100 passa a receber informações sobre os estudantes que estão fora de sala de aula. Esta escola do Distrito Federal tem cerca de 540 alunos do ensino fundamental. Apesar das dificuldades e desafios do ensino remoto durante a pandemia de Covid-19, todos eles participaram das atividades. Isso graças a um tipo de call center criado pela diretora para evitar a evasão escolar. Nós pensamos em montar uma equipe que fizesse essa conexão junto à comunidade no sentido de ativação das redes sociais da escola, ativação de grupos de WhatsApp, de e-mails, contatos desses pais, para que a gente pudesse ali no primeiro momento fazer essa acolhida da comunidade. Com a ajuda dos professores, foram doados equipamentos para estudantes que não tinham condições de acompanhar as aulas, além de alimentos, roupas e calçados. As mães e os alunos contam que o contato frequente e o apoio da escola foram fundamentais nesse período. Me ajudou bastante, porque eu entrava em contato, me atendia, falava assim, como é que está o acompanhamento aí da sua filha? Eu falava, está ótimo. Eles ofereceram ajuda para mexer na plataforma, em relação aos boletins, em tudo, tudo sim que precisava de auxílio para poder fazer as coisas na pandemia. Apesar de iniciativas como esta, a pandemia de covid-19 causou um aumento significativo da evasão escolar no Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no segundo trimestre de 2021, mais de 240 mil crianças e adolescentes de 6 a 14 anos não estavam matriculados, alta de 171% em relação ao mesmo período de 2019. Para ajudar a combater a evasão escolar, uma parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos colocou no ar um canal chamado Disque 100 Brasil na Escola. Uma equipe recebe informações sobre crianças e adolescentes não matriculados ou que abandonaram os estudos e notificam o MEC, o Conselho Tutelar e outras autoridades competentes para garantir o retorno das crianças e dos adolescentes à escola. As ligações são gratuitas e podem ser feitas a qualquer hora, todos os dias, inclusive nos fins de semana e feriados.